E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinha na área novamente para mais um react. A gente vai estar vendo aqui os maiores micos na TV. Parte 6, mano. A gente já viu 5 vídeos diferentes. Já viu os micos do futebol. Foi de futebol não, mano. Foi... nem eu lembro que foi. Mas bora ver. Ah, as pessoas mais burras. Agora, o micos está ao vivo. Parte 6, só vamo. Mano, a mesa do cara desmontou. Exatamente. Quando está ao vivo, tudo pode acontecer. Ele fala de um jeito... Opa, opa. A cara dela. Ele fala de um jeito muito parecido com você. A cara dela. Desde gente inconveniente. Porn. Porn. Até cachorros invadindo o estúdio. Oxe. Sem avisos, as coisas mais estranhas podem surgir do nada. Jornalismo vivo é sempre um risco de algo acontecer. Uma preocupação para os moradores aqui da... Que susto, rapaz. Então ponha sua máscara e relaxe. Mano. São os maiores micos do jornalismo brasileiro. Parte 6. Na televisão, quando o programa é gravado, tudo é perfeito e se pode errar à vontade. Mas no ao vivo é diferente. É, é. É no ao vivo que o bicho pega. É. A mão começa a suar. O sovaco começa a feder. O olho da bunda fecha que não passa um peido e chupa o pano da cueca. Aonde o erro pode fazer você virar chacota para sempre. Como foi o caso dessa infeliz. Cometeu uma gafe bobe e ficou sendo humilhado pelas costas por todos na emissora. O que ele fez, ó? 6 e ônibus. 6 e ônibus. Isso é muito bom. 6 horas 11 minutos. Isso é muito bom, mano. E a partir desse dia ele virou chacota na emissora sendo bulinado por todos. Vamos embora. Que horas são? 13 e bola. 13 e bola. Ah, hoje eu vou jantar mais cedo. Qual? 6 e ônibus. Eu tô de volta às 8 e ônibus. Que isso? Não, 8 e ônibus não. 6 e ônibus. Não, o jornal aqui é 8 e ônibus. Meu Deus, né? Esse repórter anão, coitado, foi falar ao vivo lá no Bom Dia Amazônia e ficou tão nervoso que não conseguia nem falar. Desse comecinho de semana lá da CBN, o João Antônio Alves tá aqui comigo. Bom dia pra você. Bom dia, Larissa. Muito bom estar aqui novamente no Bom Dia Amazônia. Agora, de uma forma diferente, ele tá aqui comigo no estúdio. Vamos lá, o que a gente tem de informação agora nesse comecinho de semana? Meu amigo. Peraí, deixa eu... Eu não tenho decorado tudo. Quais são os principais destaques, então? Os principais destaques, Larissa, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. A Advocacia Geral da União está fechando. Posso... Pode, pode olhar. Não, é, posso olhar pra lá? Pode, pode olhar. Quando a gente estiver olhando pra lá, vai estar na... Ah, tá, só pra entender. Então, telefone, se tem a colinha... Gente, é ao vivo assim mesmo. Pode olhar a colinha no telefone, não tem problema não. Apareceu comigo quando eu apresentava trabalho na escola e a desgraçada da professora me perguntando coisa que eu não sei. Eu não tenho decorado tudo. Outra praga era quando eu me dava vontade de rir. E o mesmo mal acontece com os jornalistas. Uma bomba explode a poucos metros do consulado americano em Madras, na Índia, minutos após a passagem da comitiva do presidente da Polônia, que está em visita oficial ao país. A correspondente da Globo News na Índia, Simone Bosch, fala sobre a repercussão desse atento. Dois amigos estavam trabalhando em uma empresa aqui no município de Cacual, quando de repente um deles resolveu acertar uma enxadada na canela do companheiro. Os agentes penitenciários do Estado decidiram na noite de ontem paralisar, desculpa, paralisar a categoria, desculpa, paralisar a categoria na próxima segunda-feira. A medida foi tomada durante a Assembleia. Meu Deus, mano. Às vezes o culpado é o nome de alguém. Milton Caralho, eu lembro disso. Eu lembro disso. São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino Milton Caralho. Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também para falar o nome dele, pô. Agora se vira. Milton Caralho, tem 26. Isso repete. Se vira. Se vira. Mas a grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa 8, contra o camisa 8 da França, Luiz Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença para a equipe da França, vem jogando muito bem. Quem é que faz diferença? É Luiz Picamoles. É um baita jogador. Ah, é? Eu sei. Eu sei o que eu vou dizer. Tá bom. Até amanhã. E vamos conhecer agora os índios Xim e Xana. O que? O que vive na área dos Yanomami, no extremo norte do país. Eles preservam os costumes e rituais de tribos isolados. Perdão. A reportagem é da TV Universitária de Morar. A mãe tá segura. Mas nomes que lembram palavrão é perdoável. Milton Caralho. O problema é soltar um palavrão de verdade ao vivo. E que foi o caso dessa repórter. A animal achava que estava apenas fazendo uma gravação para uma chamada. Mas mal sabia ela que estava ao vivo. Oi, bom dia. Terça-feira que vem tem convocação. É o primeiro teste de Carlos Alberto Parreira. E o repórter Tino Marcos traz notícias. Caralho. Vixe Maria. Já essa que teve um surto de demência e esqueceu que estava ao vivo. Olá, Mariana. Boa tarde pra você. Olá, Marau. Muito boa tarde a você e a Julieta. Hoje o SBT Notícias começa mostrando a morte de um vigia durante assalto a um posto de saúde no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. O pior é que o jornal começa assim, né, mano? A gente começa mostrando a morte. E nem mostra, mano. Só fala o que foi que aconteceu. E olha, ontem no Parque das Laranjeiras ocorreu um acidente de trânsito grave envolvendo... Nossa, que pariu, Isabel. Meu Deus, mano. A gente vai tentar resolver isso aí. Mariana, você está demitindo. Já essa aqui se embananou. Oi, Chico, Ana. Olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fudido. Oi, caralho. Não entendi direito. Meu Deus. Já tinha fudido. Que coisa. Já esse foi o encerramento do jornal. Eles iriam encerrar o programa cortando para um show ao vivo o que estava rolando na cidade. Mas cortaram bem na hora errada. Lembrando que você pode dar sugestões de reportagem por telefone, pelo WhatsApp e também por e-mail. Boa noite. Boa noite pra você. E você fica agora com a transmissão ao vivo do São João de Fortaleza e direto do aterro da praia de Irassema. Que coisa vergonhosa. Vergonha também é quando você quer demonstrar algo ao vivo e não consegue. Como essa coitada aqui tentou demonstrar como se escapa de um ônibus pela janela. Obrigatoriamente, os veículos oferecem saídas de emergência bem sinalizadas. Quanto mais informação, melhor. A Larissa, que é engenheira de segurança do trabalho de uma empresa de ônibus, vai nos mostrar passo a passo como é feito o rompimento do lacre para uma situação de emergência. Mano, era o passar a passo. Ela vai fazer, mano. Eu tenho certeza que ela vai fazer, mano. Ela vai. Mano, eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis fazer. E ela vai fazer aqui para nós, mano. Se prepare. Como é que é feito, Larissa? As janelas, o rompimento do lacre, ele é automático puxando a alavanca. Então não é necessário retirar o lacre para puxar a alavanca. Eu achava que era. Eu achava que era. Só puxar a alavanca e empurrar a alavanca. Eu não entendi esse final. Na hora de simular, a engenheira teve dificuldades. Será que desgraça? O que aconteceu, Larissa? É difícil de romper? Sim, é difícil romper o lacre. Precisa ter um pouco de força, né? Se dependesse dessa mulher, todo mundo iria morrer queimada. Então o ideal é que se só tiverem mulheres dentro do veículo, que mais... Mano, o do cara tá lá embaixo já, mano. O do cara tirou... Olha lá. Então o ideal é que se só tiverem mulheres dentro do veículo, que mais de uma pessoa possa fazer esse procedimento. A mulher deve ter passado mal de vergonha tentando abrir. E passar mal é algo que pode acontecer com qualquer um. Eu queria ver agora, mano. Estaremos na transmissão do canal TFC. O jogo começa às 5 da tarde aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre e já há um acerto... Mano, o cara morreu, mano. O cara morreu do nada, velho. O cara morreu do nada, velho. Mano. É metáculos, né? Eu acho que todos os jogadores... Toda idade. Ai, desculpa, gente. Eu tô passando mal. Tira, já! Pô! Mas cair no chão porque passou mal é aceitável. Mas cair sozinho no chão é humilhante. Ah, mano. Caralho, a mulher deu uma sambada. Aí cai de novo. E pior ainda, cair na frente das câmeras pro mundo inteiro. Meu Deus, caiu dentro d'água. Que porra. Mas foi a cadeira. Isso é muito bom. Passei embaixo das caras. Bora aí, meu querido. E não vou dar azar ao Vasco. Tchau, gente. Ficou preso. Tchau, tu agarrado. Tomara que o ataque do Vasco não agarre. Nossa, é de ouro. É uma joia do nosso coração. Meu Deus, mano. Que porra é essa? Oxe. Que porra é isso aqui que é pura física. É o professor. Que porra, pura física. A gravidade foi lá e derrubou. Caralho. Tá. Por ela. É isso mesmo. A presidente da república. Como é que esse cara caiu, mano? Queimou. Queimou. Como é que esse cara caiu, mano? Queimou. Aí, ele chegou já. A porta era tão forte que meteu o pé pra... Bluuu. Como é que foi? Não, não, não. Ui. O bom que é aqui, ela torceu, tornou zelo, né? Passou o programa todo sentado numa cadeira de rodas. Para de rir, mano. Acho que eu dei um zelo. Levanta a mulher ali, gente. E é claro que nesse vídeo não podia faltar aquela parte que todo mundo gosta. Tá porra, um rato. As reportagens com o povão. É. É o melhor. É o melhor. Nessa terra onde as pessoas guardam sobras de sabonete para depois fazer uma bola só. Parece um lixão. Dona Iconete viu a chance de brilhar na TV. Mas mal sabia ela que Islena estava ali para estragar tudo. Né, quanto tempo vocês sofrem com essa falta de água? Tem uns oito a dez meses já. Só chega água de madrugada, três, quatro horas da manhã. Se a gente acordar atrasada às seis horas, já não tem mais. E assim a gente vai levando. Como é que a água passa três horas da manhã, mano? Tem muita gente que tem poço aqui, ajudem, né, com poço. Pronto, agora deixa eu falar. Aí ela tem uma bomba seca. Coloca a bomba no cano. Mas nem a bomba consegue chupar. Ela passa a noite toda chupando no cano. Era isso que a mulher queria falar, mano? Ou ela deixou falar para falar um negócio desse. Essa não é essa, Dona Maria? Verdade. Ela passa até três, quatro horas da manhã chupando no cano. E não é só ela que chupando nos canos não. Tem um vizinho meu ali, coitado. E pra finalizar, nos outros vídeos mostrei pessoas com espírito de porco que enviava mensagens para programas ao vivo com nomes bem familiares. Mas o troféu de trollador master vai para um tal de Diego, um herói nacional merecedor de uma medalha que mandou um palavrão para um programa australiano sem dizer o seu real significado. E os gringos ignorantes ficaram repetindo palavrão ao vivo como se fosse algo legal. Não, 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 não. Foi aí que um dos burros percebeu que eles estavam pagando um micossauro ao vivo. Eu não posso dizer isso. O que? Eu não posso dizer essa palavra. Por que? Eu só não sei o que significa, pode ser qualquer coisa. Pois é, né? Pois é, né? No Brasil fala espanhol, mano. No Brasil fala espanhol. É foda, mano. Olha o cachorro dele. Olha o cachorro! Se gostaram, dê um like. Só pareceu o gato até agora. Olha o gato. Meu Deus. Eu leio todos os comentários. Meu Deus, mano. Olha o gato. Vai sair, mano. Falou de tudo. Acabou. Acabamos os micos na TV. Colocar aí nos comentários. O que a gente pode assistir agora em seguida, tá ligado? Desse canal aqui mesmo, pode ser. Beleza? Tamo junto? Tamo junto. Valeu, falou. Fui.